Tu pensas que tu aqui és a melhor mulher Do planeta, mas eu é que não vou fazer Tudo que te der na veneta Tu pôs de marcar dois por quatro Batendo teus perna no chão do teatro Não entendendo a opereta Fizeste a careta pior do planeta Tu pensas que tu aqui és a melhor mulher do planeta Mas eu é que não vou fazer Tudo que te der na veneta Tu pôs de dançar par constante Num baile de um clube da liga barbante Tu abafaste a orquestra Dizendo somestra pior que palestra Tu pensas que tu aqui és a melhor mulher do planeta Mas eu é que não vou fazer Tudo que te der na veneta Tu pôs de marcar dois por quatro Batendo teus perna no chão do teatro Não entendendo a opereta Fizeste a careta pior do planeta Tu pensas que tu aqui és a melhor mulher do planeta Tu pensas que tu aqui és a melhor mulher do planeta Mas eu é que não vou fazer Tudo que te der na veneta Tu pôs de dançar par constante Num baile de um clube da liga barbante Tu abafaste a orquestra Dizendo somestra pior que palestra Tu pensas que tu aqui és a melhor mulher do planeta Tu pôs de marcar dois por quatro Tu foste marcar dois por quatro Batendo teus pés lá no chão do teatro Não entendendo a opereta Fizeste a careta pior do planeta Tu pensas que tu é que és a melhor mulher do planeta Mas eu é que não vou fazer tudo que te der na veneta Tu foste dançar par constante Num baile de um clube da liga barbante Tu abafaste a orquestra dizendo Só mestra pior que palestra A CIDADE NO BRASIL